Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Devocional Gente Amiga para este dia. Vamos continuar o capítulo nove. Estamos observando um momento de intensa reunião, celebração, louvor, confissão que o povo de Israel está passando através de todo aquele processo de reconstrução. Então, hoje os versículos 4 e 5, onde está escrito assim. Em pé, na plataforma, estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Absabneas, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaias, conclamavam o povo dizendo, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus que vive para todo o sempre. Então, como vimos anteriormente, todo esse processo de reconstrução dos muros de Jerusalém não tinham só o objetivo de tornar novamente a cidade murada, fortificada. Havia também uma construção, reconstrução, melhor dizendo, do aspecto religioso do povo. E nessa reconstrução, eles redescobriram a palavra de Deus. E a palavra de Deus fez com que eles fizessem um escaneamento da sua vida interior. E observando, conclamando, pedindo para que cada um confessasse os seus pecados e como povo, como nação, confessassem também os seus pecados. Hoje, aqui, agora, tomam outro rumo. Esses levitas, esse pessoal ali da liderança, eles agora chamam o povo para se levantar e louvar ao Senhor. Ou seja, eles estavam prostrados, eles estavam ajoelhados, eles estavam abaixados, enfim, em sinal de contrição, mas agora, para louvar ao Senhor, eles eram para estar de pé. É preciso dizer que lá, naquele lugar, não havia bancos, né, para essas pessoas todas. Então, era um processo muito normal e natural este pelo qual eles estavam passando. Louvar ao Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Então, apesar das dificuldades que aquele povo passou, apesar de tantas vezes que aquele povo negou a Deus, traiu a Deus, se prostituiu com outros deuses, agora era o momento de proclamar que é o Deus que vive para todos sempre. Ou seja, não há nada que possa eliminar Deus da existência humana. Até quem não crê em Deus, não significa que Deus não exista. Então, assim também, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a passar por um processo semelhante de reconstrução da nossa vida espiritual, nossa vida interior, e depois vejo que o louvor não é para dentro. O louvor é para fora. É uma expressão. É um contentamento. É uma satisfação de ter alcançado graça diante de Deus. Que experiência maravilhosa e significante. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que também nesse dia saibamos tirar o momento certo, oportuno, para expressar o nosso louvor a Ti. Seja de forma particular, individual, seja na forma comunitária, com outros irmãos e irmãs, mas que a gente não esqueça que o louvor é consequência de uma confissão real e verdadeira. dá-nos sempre, Pai, este privilégio de podermos chegar na Tua presença para confessar e para louvar-te. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga. Obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.